Amor 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 Através das águas, através do fogo Vem e mostra o teu poder, revela o teu poder Cala o inimigo, ressuscita os mortos Vem e mostra o teu poder, revela o teu poder Deus de promessas, Deus de abundância Maior que o meu pensar, tu nunca falhará Teu nome é sem igual, nada te impedirá Tudo é possível em ti Deus de promessas, Deus de abundância Maior que o meu pensar, tu nunca falhará Teu nome é sem igual, nada te impedirá Tudo é possível em ti Através das águas, através do fogo Vem e mostra o teu poder, revela o teu poder Cala o inimigo, ressuscita os mortos Vem e mostra o teu poder, revela o teu poder Através das águas, através das águas Vem e mostra o teu poder, revela o teu poder Vem e mostra o teu poder, revela o teu poder Eu creio em ti Demonstra que Espírito vem E enche-me todos os dias Creio em Ti, Senhor Creio em Ti, Senhor Através das águas, através do fogo Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Cala o inimigo, ressuscita os mortos Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Através das águas, através do fogo Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Cala o inimigo, ressuscita os mortos Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Ah, quantos creem nesse Deus poderoso Que se revela e se manifesta De forma gloriosa Nesse dia na Sua vida Oh, eu creio Ele tem poder Ele tem poder pra mover montanhas Se você acredita nisso É um prato de louvor a Ele Aleluia 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 Ah, o Deus que faz caminho E você não está aqui Se você crer Levante as suas mãos e cante Já vi mover Mover montanhas Eu creio que Meu Deus fará outra vez Caminho abril No impossível Eu creio que Meu Deus fará outra vez Já vi mover Mover montanhas Eu creio que Meu Deus fará outra vez Caminho abril No impossível Eu creio que Meu Deus fará outra vez 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 Aleluia 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 Obrigado.